No Vale do Aço, um ônibus pegou fogo na BR-458 em Iapu. Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 4 mil litros de água foram utilizados para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este incêndio foi ontem à noite na BR-458 de uma família que seguia em um motorhome, que é esses ônibus adaptados para casa, geralmente usado por pessoas profissionais do circo, por exemplo, e muitas pessoas também adeptas a esse tipo de moradia. E este incêndio foi percebido por uma pessoa que estava mais atrás ali do veículo, que percebeu uma fumaça e logo em seguida toda a família saiu do veículo e infelizmente a chama danificou completamente o carro dessa família. Essa família estava saindo daqui de Patinga, onde estava montado um circo, e essas pessoas seguiam para Caratinga, onde fariam um novo espetáculo ali. E aí acabou acontecendo essa situação de ontem. O corpo de bombeiros utilizou aproximadamente 4 mil litros de água para conter as chamas. Mas, como a gente vê aí nas imagens, o veículo ficou completamente destruído, mas felizmente ninguém se feriu, Nico. É, a destruição a gente viu aí, né, Gisele? A parte boa é essa notícia de que ninguém se feriu, né? Que tristeza, né? Prejuízo violento. E aí